Quem não agrada, ninguém te agrada Zipe no pescoço, vírgula a cara Contrabando ou baixada, baiosa ou na leste Uma roda no ar e a outra no break Tá sem goma no beck, eu só levo pro flat Tenho irmão nas minhas costas que você não cresce Escreto Gomes, tanto faz, tanto fez, tanto faz, tanto fez, tanto faz, tanto fez Alexa, quem tá no toque de SP É os maloca Quem não agrada, ninguém te agrada Zipe no pescoço, vírgula a cara Contrabando ou baixada, baiosa ou na leste Uma roda no ar e a outra no break Tá sem goma no beck, eu só levo pro flat Tenho irmão nas minhas costas que você não cresce Escreto Gomes, tanto faz, tanto fez, tanto faz, tanto fez, tanto faz, tanto fez Alexa, quem tá no toque de SP É os maloca É os maloca É os maloca É os maloca Tá sem goma no toque de SP É os maloca